Fala galera, quem tá falando aqui é o Leonardo, se você é um cara que mexe em modelagem em 3D e tem pavor de rigging, seus problemas acabaram. Uma dica do mestre Renato, não é nem professor, agora já é mestre Renato, de um script que vai ajudar muitas pessoas. Esse aqui é o personagem já praticamente com o rig e os controladores. Vou zerar esse aqui e vou instalar o script mágico, que vai fazer toda essa mágica pra gente. Beleza? Primeiro, teria que baixar ele aqui nessa página Super Rune. Nessa opção aqui Tools, nessa opção aqui Super Simple Rune. Baixando ela, baixando ela vai ser esse arquivinho aqui e quando você extrai ele vão ser criadas essas subpaixas, mas enfim, basta você pegar esse arquivo aqui e jogar pra dentro do Max. Vai aparecer essa mensagem aqui, vai mandar você reiniciar o Max, certo? Pra fechar, vai abrir ele de novo. Ah, tá aqui já. Um ótimo. W aqui. Você vem aqui na Customize User Interface. Tem 2X Bars. Tem 2Bars. Aqui. Vai simplesmente pegar ele aqui e jogar aqui pra sua barra. Enfim, eu joguei ele aqui no meio aqui, mas tá aqui, certo? Clicar nele, vai falar que você precisa instalar um outro programinha, então vai abrir essa página aqui, eles vão clicar nesse arquivinho aqui, depois vão extrair o arquivo e é isso, jogar para o Max e aproveitar o programa, vai gerar, vai entrar numa página que vai gerar esse arquivo aqui, certo, basta você pegar esse arquivo, jogar para o Max e quando você clicar novamente aqui, SuperSimpleRig está ativo, vou dar um pequeno exemplo, o Create Location, olha lá, já tem tudo aqui, os olhos, a boca, a cabeça, aí baixa e depois você, você pode recular o tamanho dele aqui, se você tiver a malha aqui, você clicar em Fetch, ele já vai te dar as medidas certas do teu modelo, depois é só clicar em Build o Rig, a mágica foi feita, toda ele, aí depois é óbvio, vai ter o processo de ajustar o seu personagem, certo, e claro que depois que você ajustar ele todo o seu personagem, você vai criar o Build, vai criar o Rig, beleza? Então, espero ter ajudado algumas pessoas que ficam desesperadas aí, fazer o Rig, agradecer ao grande professor Renato, que sem a dica dele eu não descobriria esse programa, como fazer esse aqui, e é isso aí gente, falou, gostou do vídeo aí, compartilha aí, falou, valeu! Leonardo Albergaria Obrigado! Obrigado!